Alguém aqui sabe me dizer alguns exemplos de pessoas que foram fiéis a Deus? Ah, eu sei, eu sei. Maria, mãe de Jesus e o carpinteiro José. É, Moisés foi fiel. Jó também foi fiel. É, faraó foi fiel. Faraó foi fiel? Não, não, não. Ele foi cruel. Ah, bom! É, foi mal. É que eu confundi, sabe? Eu confundi faraó com José do Egito. José do quê? Desculpe, desculpe, desculpe. José do Egito. Ah, muito bem. José do Egito foi fiel a Deus. Ele foi traído e vendido pelos seus irmãos. Foi preso injustamente, mas Deus o honrou e o colocou como o segundo homem mais poderoso no Egito. É, e por causa dele, toda a sua geração sobreviveu a uma fome terrível. É por isso que eu quero ser como José. Eu quero ser como José, um servo fiel. Eu quero errado, disse não, sempre disse não e foi fiel. Eu quero ser como José, um servo fiel. Eu quero errado, disse não, sempre disse não e foi fiel. Você pode ser feliz e ter sonhos pra contar Sonhos grandes ou pequenos, só precisa acreditar Porque Deus deu a você o direito de escolher O que você deseja ser Quando você crescer, eu quero, eu quero ser como José, um servo fiel. Eu quero errado, disse não, sempre disse não e foi fiel. Eu quero ser como José, um servo fiel. Eu quero errado, disse não, sempre disse não e foi fiel. Essa história de fazer coisa errada Não é comigo não, sabe por quê? Porque o sonho é de Jesus. Vamos lá! Você pode ser feliz sim, você pode ser feliz E ter sonhos pra contar Sonhos grandes ou pequenos Só precisa acreditar Porque Deus deu a você o direito de escolher O que você deseja ser O que você deseja ser Quando você crescer, eu quero, eu quero ser como José, um servo fiel. Eu quero errado, disse não, sempre disse não e foi fiel. Eu quero ser como José, um servo fiel. Eu quero errado, disse não, sempre disse não e foi fiel. Eu quero ser como José.